Fala galera, chegando com as primeiras informações desta quarta-feira, o Cruzeiro vai fechar a preparação agora pela manhã na toca, depois segue viagem para Novo Horizonte. Cruzeiro deve ficar em São José do Rio Preto, cidade bem próxima a Novo Horizonte, amanhã às 7 horas da noite, o duelo contra o Novo Horizontino com um time bastante mudado, estou até curioso para ver a lista dos relacionados e o que vai fazer o técnico Paulo Pessolano para este compromisso diante do Novo Horizontino, Cruzeiro se despedindo nesta reta final de Série B do Campeonato Brasileiro e claro, querendo voltar a vencer na competição. Cruzeiro vem de três derrotas seguidas, então a expectativa pela lista dos relacionados. Para este jogo contra o Novo Horizontino, a arbitragem está definida, Marcelo de Lima Henrique, ele apita Novo Horizontino e Cruzeiro, ele já apitou Remo e Cruzeiro, a derrota do Cruzeiro lá com dois gols irregulares, inclusive na Copa do Brasil, jogo lá no Baenão, no Pará, e apitou Londrina e Cruzeiro, aquela virada do Cruzeiro sobre o Londrina, o jogo lá no Estádio do Café em Londrina. E no VAR, Rafael Trassi, ele foi VAR em Cruzeiro 1 Bahia 0, o jogo no Mineirão, segundo o jogo dele como árbitro de vídeo. Hoje é dia da caravana em Conselheiro Lafayette, restando aí 2 mil ingressos para serem retirados, para serem resgatados, o resgate pode ser até 2 da tarde, então são 8 mil para mais já resgatados, você que ainda não resgatou o que quer, hoje o Ronaldo Fenômeno vai estar em Conselheiro Lafayette, muitas atrações e você pode participar desta grande festa Caravana do Cruzeiro na cidade de Conselheiro Lafayette, com o parque de exposições lotado para receber Ronaldo Fenômeno, o Ronaldo então na cidade, nesta volta da Caravana do Cruzeiro. Está falado pessoal, um abraço, até a próxima, vamos que vamos!